Música Estamos aqui hoje celebrando o Prêmio SEBIC de Responsabilidade Social edição 2019 Nossa temática desse ano foi de pessoas para pessoas Apesar do ano difícil e desafiador que foi 2019 É com muita alegria que a gente registra recorde de inscrição de projetos de empresas e entidades Projetos na área de responsabilidade social Todos eles baseados na 26 mil São projetos que tentam propor soluções para práticas trabalhistas Direitos humanos em empresas Relações com o consumidor Desenvolvimento e envolvimento comunitário Então é a indústria da construção mostrando uma nova cara para a sociedade Mostrando uma maturidade E entendendo que as pessoas, o capital humano é o nosso maior patrimônio Agradecemos muito a SEBIC, ao SESI Os nossos trabalhadores da construção civil é a nossa base É a nossa força de trabalho E trabalhar em prol da segurança, da saúde desses trabalhadores É muito importante para nós Hoje a entrega do prêmio de responsabilidade social da SEBIC foi show Foi show, maravilhoso Muita emoção, muita gente botando o coração para fora Aquilo que eu sempre digo para vocês Não adianta só sentar tijolo com tijolo Coração é base E hoje nós demonstramos aqui Só faltou vocês A próxima esteja junto Um abraço a todo mundo Feliz ano novo Bom Natal Com a família de vocês Vamos construir muito em 2020 Tenho certeza disso Beijo a vocês Tchau 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 Tchau, tchau.